Eles podem ser reconhecidos pelo estilo peculiar. Geralmente, estão ligados ao transporte de frutas e verduras, em caminhões novos, quase sempre truques, máquinas com três eixos, com motor potente e licença para transportar até 15 toneladas. As molas da frente são rebaixadas. As de trás, levantadas, pela estabilidade nas curvas. O cano da descarga é niquelado e modificado para amplificar o som do motor. Pitada com cores vivas, a cabine tem espaço para duas pessoas, cenário típico de um rali. Eles transitam sozinhos e tem como companheiro de viagem o PX, o radiocomunicador. Adotam um vocabulário próprio. Utilizam a expressão comer a lua para avisar que viajarão a noite inteira. Passam a madrugada em claro fruto de um sonho que a vida toda sonharam. São sonhadores sim. Porém são felizes, fazendo o que sempre quis. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.